A saída dos médicos cubanos e a substituição por profissionais brasileiros no programa Mais Médicos tem sido um grande desafio para a região. Tem cidade que não consegue preencher as vagas em aberto e as que conseguiram agora enfrentam novamente o problema. É que em menos de três meses já tem médicos abandonando o programa. O déficit no atendimento público e a falta de profissionais nas unidades básicas de saúde pareciam ser problemas quase solucionados em muitos municípios do Brasil depois da chegada de médicos estrangeiros por meio do programa Mais Médico, criado pelo governo em 2013. Mas após a decisão de Cuba de sair do programa, um obstáculo se lançou em muitas cidades. Para substituir os cubanos, o Ministério da Saúde abriu um edital para a contratação de médicos brasileiros. Mas mesmo assim, ainda há muitas vagas em aberto. Em Aracatuba, até agora, quatro vagas ainda estão sem profissionais. Logo já no primeiro contato, alguns médicos nos disseram que estavam aguardando resultado da residência médica. Então, neste período de final de fevereiro até agora, nós tivemos aí quatro médicos que se desligaram para ingressar na residência médica. Na visão da população, essa situação tem afetado ainda mais a saúde pública. Era ótimo, médicos. Estava aqui a hora que a gente precisava. Hoje não tem médico. É marcado para mês se conseguir. Aqui está um caos. Os cubanos saíram, tem que ir nos brasileiros, né? Hoje eu toquei 45 minutos e ainda estou esperando o atendimento. Dizem que está faltando médico. Contando com Aracatuba, ao todo, 12 cidades das regiões oeste, noroeste e paulista estão com dificuldades para preencher as 18 vagas deixadas pelos cubanos. Entre elas, Penápolis, Olímpia e Presidente Prudente. Para tentar suprir a demanda e atender os pacientes, cada município se vira como pode. Em Aracatuba, por exemplo, a Secretaria Pensa tem contratações temporárias. Neste momento há uma reorganização das agendas para casos prioritários, mas nós também já solicitamos a nossa parceira ESF para a contratação de quatro médicos temporários até que sejam substituídos esses do programa Mais Médicos, a fim de garantir o atendimento de uma forma como estava antes. De acordo com alguns municípios, o Ministério da Saúde se comprometeu a publicar ainda este mês outro edital do programa Mais Médicos, oferecendo cerca de 3 mil vagas em todo o país. A expectativa é de que com isso as vagas abertas, principalmente aqui na nossa região, sejam preenchidas o quanto antes. A gente precisa de uma atenção melhor, que a gente depende muito da assistência dos postos de saúde e seria uma boa se eles voltassem.